Olá, apresento para vocês hoje o nosso Derby da Araia. Nós temos ele em duas cores, no preto e no cobre. É um calçado assim, extraordinário. Sou suspeita para falar mais uma vez, porque assim, meses de desenvolvimento para a gente chegar a um produto premium para vocês, matérias-primas. Então, o nosso Derby da Araia, ele é o solado todo feito em couro. O taco dele possui um antiderrapante em borracha. O couro dele é tipo exportação, que seria um couro de exportação. É uma classificação melhor para o couro. O acabamento dele interno, todo em couro também, que garante o seu conforto, a absorção do suor. A palmilha dele é a pochoada, trazendo mais uma vez o conforto, que a gente preza muito por isso. Então, um calçado extremamente versátil, dica de uso. Você pode colocar ele no seu costume, uma calça de sardes e até mesmo com o jeans. Aposte, vai ficar maravilhoso. Acesse o site e escolha uma das outras.